Um projeto de lei aprovado por parlamentares que tira limitações do que entra na cobertura de planos de saúde. Uma proposta que avançou no Congresso sob pressão popular, em reação a uma decisão da Justiça. Um texto que, para virar lei, precisa ser sancionado por um governo que se opõe a ele. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Duma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Letícia para apresentar este podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 30 de agosto de 2022. Dia seguinte, há aprovação no Senado Federal de um projeto de lei que determina que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura de procedimentos que não estão incluídos no rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O texto foi aprovado por unanimidade e já recebeu aval da Câmara dos Deputados no início do mês de agosto. Com isso, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode transformar o texto em lei ou então vetar ele por inteiro ou em parte. Esse projeto de lei trata de uma coisa chamada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Esse rol é um catálogo que define todos os procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir. Ele inclui, nas palavras da agência, procedimentos que são, abre aspas, indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, fecha aspas. Esse rol inclui mais de 3 mil procedimentos, como consultas, exames, terapias, cirurgias, medicamentos ou próteses, e é atualizado pela ANS a cada seis meses. Se o projeto de lei for sancionado, o rol de procedimentos da ANS será considerado exemplificativo, ou seja, será visto como uma lista que serve como ali um rol mínimo e não como um limite para o que os planos de saúde devem oferecer para os clientes. Atualmente, por causa de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o rol é considerado taxativo. Isso quer dizer que as operadoras de plano de saúde só precisam oferecer os procedimentos listados ali e algumas poucas exceções. O avanço dessa pauta no Congresso aconteceu justamente em reação a essa decisão do STJ, que aconteceu em junho. Na época do julgamento, entidades da sociedade civil, em especial aquelas que reúnem famílias de pessoas com deficiência, se manifestaram e convocaram artistas e celebridades nas redes sociais, para se posicionarem contra o chamado rol taxativo. Essa pressão não levou ao resultado desejado na Justiça, onde os ministros do STJ aprovaram por seis votos a três o rol taxativo. Mas fez efeito no Congresso, onde o projeto de lei avançou com rapidez. Você ouve agora o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que foi relator do texto aprovado na segunda-feira, num áudio disponibilizado pela Agência de Notícias do Senado. O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento. O texto aprovado pelo Congresso determina que os planos de saúde devem cobrir tratamentos receitados por médicos ou dentistas, mesmo se esses tratamentos estiverem fora do rol da ANS. O texto também impõe alguns critérios para isso. Os procedimentos precisam ou ter a eficácia comprovada por estudos científicos ou ser recomendados pela Conitec, a Comissão de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que orienta quais tratamentos, medicamentos e exames precisam ser ofertados pelo SUS. Outra opção é o tratamento de autorização da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária Internacional, ou de algum outro órgão internacional equivalente, como a FDA dos Estados Unidos. Quem é favorável a essa liberação diz que o rol da ANS é básico demais, deixa de fora tratamentos recém-aprovados e estabelece a obrigatoriedade de cobertura para um número de sessões de terapia insuficientes em relação às prescrições médicas. Eles dizem ainda que a atualização da lista não evolui no mesmo ritmo da ciência, e que muitas vezes esperar seis meses para ver se o rol de procedimentos vai mudar pode ser fatal ou ter consequências graves. Segundo uma reportagem do Portal G1, não estão no rol alguns tipos de quimioterapia oral e de radioterapia, assim como cirurgias com técnicas de robótica, entre outros tratamentos. O que costumava acontecer era que famílias pediam tratamento para o plano de saúde e a operadora negava, dizendo que ele não estava coberto pelo rol da ANS, e aí essas famílias entravam na justiça. Com uma certa frequência, os tribunais davam razão para os pacientes e consideravam que o rol era exemplificativo, ou seja, não era uma limitação. Aí os planos precisavam pagar o tratamento. A decisão do STJ deu um entendimento para os outros tribunais de que o rol é taxativo sim, e os planos podem se ater a ele para recusar a cobertura de certos procedimentos. O projeto de lei aprovado agora reverte isso e diz o contrário. Se um médico receitar um tratamento e esse tratamento for comprovado cientificamente, seguindo os critérios que a gente listou, aí o plano de saúde é obrigado a pagar pelo tratamento. As operadoras de saúde são contra isso virar lei. Elas argumentam que ter uma lista rígida permite maior previsibilidade de custos e que colocar qualquer procedimento como passível de cobertura pode aumentar as mensalidades como um todo e acabar tornando os planos mais caros. As empresas dizem que é necessária uma análise científica de custo-benefício entre a efetividade de um procedimento e os custos dele para os planos de saúde. E aí, a partir dessa análise, inserir esse procedimento no rol da ANS. Essa que você ouve agora é a Vera Valente, que é diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa os planos, numa entrevista para a Rede Globo no início do mês. O conceito do plano de saúde é de mutualismo, ou seja, você administra os recursos que vêm dos beneficiários e qualquer coisa que traga insegurança, instabilidade, falta de previsibilidade, compromete o sistema como um todo. Por isso que eu insisto, tem que ser uma avaliação criteriosa, porque o recurso que está sendo administrado pela operadora é o recurso que vem do bolso de todos os beneficiários da saúde suplementar. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também manifestou preocupação com o projeto de lei, dizendo que a aprovação poderia elevar os preços dos planos e reduzir a efetividade e segurança dos procedimentos. As entidades que representam as operadoras dos planos de saúde dizem que estão estudando recorrer ao Supremo Tribunal Federal e contestar a validade da lei se ela for sancionada. Quem também é contra o projeto de lei é o governo federal. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, foi a um debate sobre o projeto de lei no Senado e criticou o texto, usando também esses argumentos de que a aprovação pode aumentar as mensalidades de planos de saúde. Em março de 2022, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei, com base numa medida provisória enviada por ele ao Congresso, que deu força ao rol taxativo. Essa lei depois foi usada por ministros do STJ como argumento para a decisão de junho. Agora, cabe a Bolsonaro ou sancionar o projeto de lei e derrubar a ideia de um rol taxativo, ou vetar o texto e fazer voltar o entendimento do STJ. Segundo informações de bastidores do Jornal Globo, a avaliação dentro do governo é que o presidente provavelmente vai sancionar o texto por causa das eleições. Tem o fato de o relator do texto no Senado, Romário, ser justamente o candidato do partido do presidente, o PL, ao Senado no Rio. Além disso, vetar a possibilidade de oferta de tratamento de saúde, em especial depois da mobilização que existiu na época do julgamento do rol taxativo, poderia ter um custo político muito alto. Um custo que viria a cerca de um mês das eleições, no meio de uma campanha na qual o atual presidente se mantém em segundo lugar nas intenções de voto. O número de eleitores que ainda se dizem indecisos na eleição presidencial desse ano é de 12%. Essa é a média, segundo um cálculo da equipe de dados do Nexo, que leva em conta pesquisas de intenção de voto realizadas presencialmente ao longo do ano. É uma parcela baixa, principalmente quando se compara com 2018, quando mais ou menos nessa mesma época o grupo de indecisos chegava a 31%. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, como esse número de indecisos em 2022 se destaca em relação a outras eleições? A eleição de 2022 é a que possui o menor índice de eleitores indecisos nesse período de cerca de um mês para o pleito, desde a redemocratização. Eu conversei com os cientistas políticos Nara Pavão, da Universidade Federal de Pernambuco, e Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, e a avaliação deles é que essa é uma eleição em que os votos já estão bastante cristalizados. Basicamente porque os dois principais candidatos, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, são bastante conhecidos da população e ambos possuem históricos de governos concretos para apresentar. Também porque a campanha começou muito cedo. Cláudio Couto lembrou que o Bolsonaro fala de reeleição desde o terceiro dia de mandato e Ciro Gomes está em campanha desde o final de 2018. Fato novo do pleito foi Lula ter recuperado os direitos políticos e isso acabou movimentando as decisões eleitorais. Aliás, a eleição de 2018 foi o ponto fora da curva, segundo os cientistas políticos. Naquela eleição, os dois principais candidatos, Bolsonaro e Fernando Haddad, eram desconhecidos. Ao contrário de agora. E qual pode ser o papel dos indecisos nessa eleição? Apesar de estarmos falando novamente sobre os candidatos da terceira via após o debate presidencial em que a senadora Simone Tebet e o ex-ministro Ciro Gomes se saíram melhor do que os principais candidatos, Bolsonaro e Lula, há pouca margem para esses candidatos da terceira via, que aliás não conseguiram se viabilizar até agora. Os cientistas políticos com os quais conversei avaliam que estes indecisos até podem fazer alavancar uma das duas candidaturas, mas defendem que a eleição ficará de fato entre Bolsonaro e Lula. Inclusive, esses eleitores indecisos podem ser importantes para definir a eleição no primeiro turno, optando por um ou outro dos principais candidatos. Obrigada, Marcelo. O texto dele você lê no nexojornal.com.br. Bolsonaro disse nesta terça-feira, no encontro organizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço em Brasília, que se for reeleito deve evitar novos concursos para continuar o movimento de contenção de despesas com a máquina pública que o seu governo tem feito. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre essa redução de custos na Ponto Futuro, a editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles a gestão pública. Marcelo, por que os gastos com pessoal caíram no governo Bolsonaro e quais podem ser os efeitos disso no futuro? Bom, acho que a gente pode citar dois principais motivos por trás dessa queda dos gastos federais com funcionários públicos. Um deles é justamente esse dos concursos. O Bolsonaro falou hoje sobre evitar novos concursos, mas a verdade é que essa reposição de pessoal já está acontecendo de forma reduzida no Brasil nesses últimos anos. Então, a quantidade de gente com vínculo público federal tem caído no Brasil. E outro fator importante é essa falta de reajuste salarial para os servidores federais. Então, o último reajuste mais amplo foi em 2018 e algumas categorias tiveram aumento em 2019, mas de resto não teve nem reposição pela inflação, que a gente sabe que foi alta nesse período, especialmente no ano passado. Então, em termos reais, o governo passou a gastar menos com esses funcionários. Esse tema do reajuste salarial, aliás, é um ponto importante da campanha do Bolsonaro, que ele vai tentar a reeleição agora em outubro, e ele promete que esse aumento dos salários vai acontecer no ano que vem. Mas ele também tinha prometido isso no ano passado e a coisa não saiu do papel. Então, vamos ver agora como é que fica. Com relação aos efeitos desses gastos menores com o pessoal, tem alguns impactos importantes que a gente pode citar. Eu conversei com o Félix Lopes, do Atlas do Estado Brasileiro, do IPEA, que disse que o principal efeito é que tem uma queda na qualidade dos serviços prestados à população. E tem um ponto interessante aí, tá? O ministro Paulo Guedes, ele fala muito num ganho com digitalização, mas o Félix falou que o efeito desse processo de digitalização é menor nos serviços mais essenciais, como saúde, educação e assistência social. Eu falei também com o Ricardo Correa Gomes, professor da FGV, e ele disse que do ponto de vista das contas públicas, esse processo tem um efeito positivo no curto prazo. Mas ele acha que esse corte de gastos não está sendo feito do melhor jeito possível e pode virar um aumento de gastos lá no futuro. Então, mesmo em termos fiscais, não é exatamente um tema simples. O texto do Marcelo você pode ler no nexujornal.com.br barra ponto futuro. Da aprovação de um projeto de lei que derruba o rol taxativo dos planos de saúde, passando pelos indecisos na corrida ao Palácio do Planalto e terminando com a redução de despesas da máquina pública, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Suzana Souza, participações de Marcelo Montanini, Marcelo Rubissec e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã! E aí